Cheguei amigo que o rancho aqui é nosso Não tem tramela, não tem tranca e não tem luxo É um aconchego que usa o sistema antigo Pra qualquer amigo que se diga ser gaúcho Senta nas sombras e se sinta bem à vontade Que sem vaidade nesse rancho tem de tudo Eu sou gaúcho, nascido aqui neste pampa Tomo canha na guampa e chimarrão bem tupetudo Levanto cedo depois do cantar do galo E o meu cavalo relincha perto das casas Prepara o mate que os amigos tão chegando Vamos projendo que o churrasco tá na brasa Levanto cedo depois do cantar do galo E o meu cavalo relincha perto das casas Prepara o mate que os amigos tão chegando Vamos projendo que o churrasco tá na brasa Quando recebo meus amigos no meu rancho Sempre é motivo de muita satisfação Simplicidade mora aqui junto comigo No rancho velho bem na costa do capã Neste recanto onde mora um paraíso Quando estou longe de voltar tenho vontade Até que eu possa voltar pro meu aconchego Pego na gaita e canto o verso de saudade Levanto cedo depois do cantar do galo E o meu cavalo relincha perto das casas Prepara o mate que os amigos tão chegando Vamos projendo que o churrasco tá na brasa Levanto cedo depois do cantar do galo E o meu cavalo relincha perto das casas Prepara o mate que os amigos tão chegando Vamos projendo que o churrasco tá na brasa Quando recebo meus amigos no meu rancho Sempre é motivo de muita satisfação Simplicidade mora aqui junto comigo No rancho velho bem na costa de um capã Neste recanto onde mora um paraíso Quando estou longe de voltar tenho vontade Até que eu possa voltar pro meu aconchego Abro meu peito e canto pra matar a saudade Levanto cedo depois do cantar do galo E o meu cavalo relincha perto das casas Prepara o mate que os amigos tão chegando Vamos projendo que o churrasco tá na brasa Levanto cedo depois do cantar do galo E o meu cavalo relincha perto das casas Prepara o mate que os amigos tão chegando Vamos projendo que o churrasco tá na brasa Levanto cedo depois do cantar do galo E o meu cavalo relincha perto das casas Prepara o mate que os amigos tão chegando Vamos projendo que o churrasco tá na brasa Levanto cedo depois do cantar do galo E o meu cavalo relincha perto das casas Prepara o mate que os amigos tão chegando Vamos projendo que o churrasco tá na brasa E o meu cavalo relincha perto das casas